e fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal e galera hoje chegou esse notebook da esse aqui para gente a gente resolver um problema que o dono dele não conseguiu tá esse aqui é o acer vou botar aqui e 1571 é um pouco antigo mas um notebook muito bom aí o que tá acontecendo com ele ou ele não tá conseguindo fazer atualização e tal por algum motivo cliente tentou na bios né vamos acessar aqui a bios dele a gente dá uma olhada deixa eu só ajeitar aqui o que que acontece o cliente ligou o notebook né apertou a F2 e quando ele vai entrar na bios que que acontece senha na bios tá e essa senha aqui vou aproximar aqui para vocês vendo aqui ó então ele fica nessa bios aí deixa eu só tá vendo aqui então cliente entrou na bios tá e tá pedindo senha até aí tudo bem a gente tem várias maneiras de recuperar a bios né a senha da bios eu tenho até tem até um vídeo no canal vou deixar aqui pra vocês você digita qualquer senha uma vez dá entre digita duas vezes dá entre digita três vezes normalmente ele geraria um código tá para você acessar né e você ia conseguir recuperar esse código só que esse aqui ele não gera esse código você pode errar várias vezes ele vai travar e vai ficar ali ó e não inicia mais sua máquina então enfim notebook fica travado ele não consegue recuperar você tem que desligar e ligar de novo e só assim ele vai carregar o windows e você não consegue de maneira nenhuma acessar a bios vou de novo ó botar qualquer senha não entra ele trava e acabou então vou ensinar vocês a maneira de resetar essa bios aqui tá e resolver esse problema que sei que tem muita gente tem essa marca aqui de notebook e se por acaso colocou uma senha e não lembra mais ou um técnico de maldade fez isso aí para ficar amarrado né ao cliente eu vou ensinar vocês agora como resetar essa bios aqui beleza então a gente vai desligar tudo vamos fechar vou ajeitar a câmera aqui a gente vai fazer o que vamos tirar primeiramente esses dois parafusos aqui vamos soltar essa parte aqui e presta bem atenção nesse detalhe tá a gente vai tirar as duas memórias ah eu vi um vídeo lá e o meu não tem eu vou mostrar para você que tem ó tiramos as duas memórias só soltar aqui então você vai olhar aqui e vai se deparar com nada tá mas a bios fica o reset da bios fica exatamente aqui sendo que essa etiqueta normalmente ela é desse lado e por um acaso ou não sei se foi da própria montadora ou o técnico que mexeu e que colocou a senha colocou o papel colado em cima da bios então na verdade a gente vai vir aqui ó puxar esse papelzinho aqui para trás vamos ver se vai focar vou botar até uma lupazinha aqui para a gente ver melhor olha ó tá vendo ali aqueles dois pininhos ali é a bios então o que que você vai fazer vai pegar uma chavinha de fenda qualquer seu trabalho mesmo e vai fechar um curtozinho aqui ó nos dois pinos fecha aí por alguns 5 segundos se você não tiver certeza que está encostado você olha bem usa outro tipo de chave cola as duas assim deixei por uns 5 segundos não sei se deu para focar bem mas já deu para vocês pegarem aí ó então isso aqui já é o suficiente vamos colocar a memória agora de volta agora nós vamos ligar apertar F2 vamos ver se resetou mesmo beleza galera tá aí ó acesso total a bios tá da outra forma infelizmente não tem como porque ele não te dá o código tá ele não deixa você na maioria 90% dos notebooks você erra a senha 3 vezes ou ele te dá uma data ou ele te dá um código para você gerar na internet no site do fabricante uma senha para liberar né uma senha mestre nesse caso desse notebook ele não gera então só dessa forma mesmo que vocês vão conseguir beleza galera então foi um videozinho rápido aí para ajudar sei que muita gente tem esse notebook tem esse tipo de problema então não esquece daquele like curtir compartilhar ajudar o canal faça suas pedidos faça suas perguntas que eu respondo para vocês faça seus pedidos tá é tire suas dúvidas lá eu respondo todo mundo e sugestões de vídeo se vocês tiverem me peçam lá também que eu faço um vídeo para vocês tá bom galera esse foi o vídeo de hoje até o próximo e fui tchau tchau